Meire Moore, ou como é conhecida, Dona Meirinha, professora aposentada em Limeira que aos 95 anos se tornou um viral na internet após contar sobre sua história de vida. Educada, doce e com uma memória invejável, ela se lembra com riqueza de detalhes como era Limeira antigamente. Cidade em que nasceu em 1926, viveu com seus pais e cinco irmãos. Eram bem poucas ruas, não era asfalto, era pedra, né? Aquelas pedras, né? Uma cidade pacata, né? Bem pacata. E Limeira ia ser muito bom. Dona Meirinha não é familiarizada com computadores ou smartphones, mas ficou sabendo que milhares de pessoas compartilharam o vídeo gravado pelo seu fisioterapeuta, Douglas Monte, que também é digital influencer. Mas, de fato, ela tem muita história para contar. Já viu o doutor Trajano, que fundou a indústria mecânica Máquina São Paulo em 1914, onde seu pai trabalhava como carpinteiro. Meu pai trabalhava na carpintaria da Máquina São Paulo. Naquele tempo, os meninos, assim, os adolescentes, eles lá tinham uma quantidade enorme de adolescentes que eram aprendizes. E era meu pai e um outro senhor que ensinavam eles. Mas quem ela conhecia bem era a Maria Tereza de Barros Camargo, esposa de doutor Trajano e primeira prefeita de Limeira. Ah, ela era formidável. Ela era muito vaidosa, muito cheia, né? Eles podiam, né? Tinha carro com chofer e era tudo assim. Mas são as salas de aula que trazem as melhores lembranças à dona Meirinha. Ela se dedicou ao ensino por mais de 40 anos, desde quando se usava pena e tinteiro para fazer anotações. Deu aula em escolas tradicionais e se lembra com carinho de alguns alunos ilustres que teve, como a atriz Juliana Baroni. Ela era muito, muito bacaninha, sabe? Mas ela era uma menina muito humilde, estudava. Minha classe era muito boa. Ela optou por se aposentar nos anos 90, pois queria se dedicar mais à família. Perdeu os dois filhos e marido, mas mantém os netos e bisnetos sempre bem pertinho. E mesmo com tudo que já passou, encontra forças para motivar os professores desta geração. Sempre trabalhei com muita dedicação e carinho, que até hoje eu fico boba de ver como eu sou reconhecida pelos alunos. Ser professor é ser um profeta, um apóstolo. Porque eu acho que professores, até os professores de faculdades, eles passaram pelos professores primários. Então eu acho que é amor mesmo que a gente tem.